Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração. Galera, eu e o meu amigo Marcelo, que está filmando aqui pra mim, eu estava apresentando algumas lendas pra ele aqui do Paraná, que ele veio lá de São Paulo pra poder conhecer, que ele grava lendas também. E do nada a gente achou esse local aqui, mano, uma mansão muito top. Só pra vocês terem ideia, olha o tamanho dessa piscina aqui, mano, é sensacional. Muito grande, mano. E a gente estava olhando essa casa aqui e subiu na parte de cima lá pra falar com um dos vizinhos aqui dessa casa pra poder tirar a informação, saber o porquê que essa casona está destruída, o que aconteceu, porque é muito sensacional, galera. Eu vou mostrar pra vocês verem, que é muito grande, né Marcelo? Demais, é impressionante. Só pra vocês terem ideia, nessa piscina cachorrasqueira é demais. Aí a gente foi lá perguntar pra ele. Ele disse que aqui nessa casa morava uma família muito grande e o rapaz, que era o dono da família, o pai da família, disse que ele pegou um dinheiro emprestado com o agiota pra poder construir essa casa e as coisas acabaram dando errado pra ele, ele não conseguiu pagar esse agiota. Diz que o agiota ficava cobrando ele, ficava ameaçando e ele não tinha como pagar. Teve um certo dia que ele falou que não ia pagar. Aí o agiota veio aqui nessa casa com os caras e disse que veio pra matar ele. Só que disse que tinha muita gente aqui, a família inteira tava aqui. Diz que ele matou a família inteira, morreu todo mundo. E o agiota disse que isso aqui era dele, que foi construído com o dinheiro dele. Mandou os caras, capanga dele, quebrar a casa inteira. A casa tá toda destruída. E dizem que já viram criança aqui. Tem outros que falam que viu uma mulher, viu um homem, viu um senhor. Isso foi o que foi passado pra gente, o que o rapaz já falou, né Marcelo? Diz que ele disse que tem muita história aqui, que muita gente vê espíritos aqui. Então, a gente conheceu do nada. Vou mostrar pra vocês e vou voltar aqui de madrugada pra gravar pro canal Thiago Furacão. Fica ligado porque se tiver alguma coisa sobrenatural eu vou mostrar pra vocês lá. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que essa casa é espetacular. Né Marcelo? Eu fiquei impressionado com o local, mano. Sensacional. Vamos lá Marcelo mostrar pra galera? Se inscreve no canal, deixa o like e bora pra mais um vídeo. Galera, olha a frente dessa casa, tá ventando bastante. Vou entrar ali pra dentro por causa do vento. Mas olha o tamanho dessa casa, mano. Aqui você olhando pra ela não dá nada, né Marcelo? Nada, cara. O que é faz vento, quem tiver assistindo pode ficar vento ou não. O mato aqui, ó, tomou conta, galera. Tá ventando muito, mano. Pessoal, aqui eu acredito que devia ser a parte da cozinha. Sei lá, cara. Ali devia ser onde cozinhava também, a parte da cozinha. Pelo jeito tem armários ali. Tá vendo? Ó, tem umas partes aqui que parecem ser de armário. Tinha um negócio de mármore ali pelo jeito, aqui também, ó. Foi quebrado tudo, cara. Os caras do agilhoto quis regaçar tudo, Thiago. Tá errado. Os caras estavam com raiva, né, mano? Aqui devia ser a parte da sala, galera. Era a sala. Olha a parede. Que louco, mano. Aqui, pessoal, era um quarto, ó. O teto caiu tudo já. Aqui devia ser um quarto de menina, cara. Pelo jeito da parede. Quarto de menina. Aqui devia ser outro quarto. Já é de homem, a parede azul. É, isso aqui devia ser do menino. Quer dizer que o menino tá na escola, Thiago. As crianças tá na escola. Tá na escola, mano. As crianças, o... É, do velho. E esse senhor que disse que viram? Será que morava aqui também? Será que podia ser pai, caseiro, sei lá, mano. Esse aqui é o banheiro. E aqui, galera, eu acredito que seja o quarto do casal. Pela parede. Ali, eu acredito que era uma... Um closet. O banheiro, aqui dentro do quarto. Olha esse banheiro, galera. Olha a patente ali, o vaso. Muito louco. E olha o que mais tem nesse quarto aqui, galera. Fazer a parte, ó. Quarto é aqui. Banheiro aqui. Aqui devia ser o closet. E olha aqui, a outra parte, ó. Fechar. Tem a janela ali. Tem outra janela ali. E olha aqui, mano. Olha o tamanho da banheira. Já tiraram a banheira. Devia ser muito louco, né? Olha. Eita, tem um passarinho aí. Caralho de voar, hein, Thiago? Infelizmente, não pagou de outra. Mano, muito top, mano. Devia ser a parte lá por fora, onde o motor, essas coisas... É. Vamos lá. Tem muito mais ainda, galera. Tá só no começo. Tô filmando com o celular aqui, pessoal. Porque a câmera acabou descarregando do nada. E a gente tá bem longe de casa. Então, eu não podia perder essa oportunidade de mostrar essa casa pra vocês. Porque eu já fiquei muito ansioso quando eu vi ela. É muito top, né, Marcelo? Muito top. Essa aqui não pode perder nada. Aqui, pessoal, ó. Aqui era a parte que eu acho que saía da casa. Ali a cozinha, aqui saía da casa. Aqui é uma parte onde eles... De lazer, eu acredito. Aqui devia ser a parte da lavanderia. Porque devia ter um tanque aqui, ó. Acredito que isso aqui era um tanque. Outro tanque aqui, alguma coisa. Uma partilheirinha ali. Tudo. Ó, tinha alguma coisinha de mármore bem aqui. Ai, cara. Pisei no prego, mano. Galera, pisei no prego. Sorte que não chegou a furar, mano. Você é louco, cara. Olha, o telhado tudo sujo. Pessoal, vamos ver isso aqui que eu fiquei mais impressionado, mano. O tamanho dessa piscina. Até por aqui, cara. Olha aqui. Ela foi quebrada. Os ajotas quebrou tudo. O ajotas, né? Pessoal. Aqui devia ser a... Onde ficava a bomba, o motor da piscina, essas coisas. E olha aqui, pessoal. O que eles fizeram com a piscina, cara? Olha lá a escadinha lá, galera. A escadinha tudo... Muito top. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. A churrasqueira lá. O quebrou o turno, essas coisas. Fogão... Fogão a lenha. Quebrou tudo. O ajotas falou que... Que queriam nem saber. Acabou quebrando tudo, né, Marcelo? Não tinha nada. Não era pra deixar nada. Não, aqui não tem nada que dá pra reutilizar, mano. Tá assim, ó. Vou tirar essa piscina pra me utilizar. Não tem como. Vou tirar a churrasqueira. Não tem como. Vou tirar uma janela. Não tem como. Olha a piscina, galera. De outro ângulo. Olha, pelo jeito, eles me mandaram até tentar tirar, mano. Não era mais fácil a Jota ter... Feito o cara passado essa casa pro nome dele, sei lá? Ah, não comprei, achava. Dessa já tava no nome do cara. Ele falou que a máquina vai ficar pra ele e aí pra ele. Olha, pelo jeito, esse cara queimou alguma coisa aqui, mano. Bom, pessoal, essa parte aqui grandona, ó. Tudo. É a parte do... Onde eles faziam as festinhas dele, né, Marcelo? É, aqui era a varã, né? Aqui eu não achei que tinha barra aqui. Ali, ó, era a parte onde tinha a banheira do quarto do casal. O quarto do menino. O quarto da menina. Aqui eu acredito que podia ser mais alguma outra cozinha, alguma coisa assim. Não sei. Não sei, galera. Se alguém souber, deixa aí nos comentários aí. Eu acredito que tem uma pia aqui, ó. Ou poderia ser um tanque, não sei. Sei lá. Parece que tinha alguma porta ali, né, Marcelo? Parece. Ou será que era o chuveiro antes de poder entrar na piscina, sei lá. Então. E vamos aqui, pessoal. Eu acho que era uma porta, cara, porque tinha que sair pra cá, ó. Porque aqui tem um fogão a lenha, um forno, né, Marcelo? O fogão a lenha era lá. Aqui é um forno, mano. Um outro forno. Muito louco, galera. E aí eu não sei se tem mais alguma coisa pra lá, pra cá. A gente não conseguiu explorar ainda, cara. Sei que tem uma cerquinha aqui, ó. Então não sei. Talvez pode ter mais coisa pra nós, né, Marcelo? Aqui sim, uma casa dessa. Ó, ali tem alguma coisa também, galera. Eu acho que é da parte da... Da caixa d'água. Galera, desculpa aí, tá ventando muito. E... Aqui também, ó. Eu não sei se aqui era algum tipo de dispensa. Alguma coisa assim. Que tinha um outro quartinho aqui, ó. Aqui era a parte do... Um outro banheiro. E outra coisa, galera. Aqui, ó. Essa parte aqui é a outra casa, cara. Será que esse negócio do velho que falaram... Será que esse velho morava aqui nessa parte aqui? Será que era algum caseiro? Sei lá, tchau. Tem que ter alguém que... Pai ou avô das crianças, alguma coisa assim? Pode ser. Ó, tinha um tanquinho aqui, galera. Cara, tem muito prego. Eu já pulei o pé duas vezes, velho. Ó, aqui era a cozinha. Aqui já era uma casa mais simples. Aqui poderia ser de virar alguém que pintava do local. Mas tão perto assim, velho? Ah, é, Chá? Tem que ser perto. Ou dos avós, né, mano? Da piscina. Aqui é o outro quarto, velho? Aqui já é uma casa mais... Mais simples, perto da outra ali. A outra devia ser uma mansão, velho. Até pelo vaso dá pra gente imaginar a diferença de casa, né, mano? É. O vaso sanitário. Diz mais, cara. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo de exploração. Vou voltar de madrugada aqui. Vai sair vídeo lá no canal Tiago Furacão. Vamos ver se realmente é assombrado. E, cara, curti demais. Tô louco pra vir aqui. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.